A CIDADE NO BRASIL Eu quero aproveitar e sim seja essa oportunidade, esse privilégio que Deus tem me concedido, esse instrumento de bênção na sua vida, para agradecer. Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado, esse é um canal de bênção na vida de todos vocês. E agradecer a cada um de vocês também pelas palavras de incentivo que a gente tem recebido, pelos e-mails, pelas ofertas voluntárias, pelas suas orações. Cada vez que vocês compartilham um vídeo desse, cada vez que vocês dividem a semente que vocês estão recebendo com outras pessoas, você passa a ser um agente multiplicador nas mãos de Deus e passa a ser um colaborador do projeto majoritário de Deus, que é o ID e levar Evangelho a toda criatura. Então seja um colaborador da Palavra de Deus, compartilhe esse vídeo, incentive as pessoas a buscarem mais a Deus. E quero também agradecer muito a cada um de vocês pelas palavras, pelos e-mails que eu tenho recebido. É muito gratificante para mim saber que essas palavras, esses estudos, têm alcançado os perdidos, têm libertado os cativos, têm dado força àqueles que estão fracos e é muito legal receber esse depoimento de vocês. Obrigado mesmo de coração. Espero que a mensagem de hoje também venha a trazer edificação e fortalecimento na sua vida. Você já deve ter ouvido falar dessa questão da... Ah, colocou a carroça na frente dos bois, a carroça na frente dos burros. E vou elucidar isso melhor. Primeiro, a gente constrói as casas, não é assim? Primeiro você constrói a casa, depois que a casa está pronta, uma família vai habitar aquela casa. Primeiro a gente assenta os trilhos, né? Depois que os trilhos estão assentados, um trem vai passar por sobre os trilhos. Primeiro nós vamos pavimentar as estradas. E depois de pavimentadas, essas estradas serão pontos de ligação entre cidades e os veículos poderão trafegar por elas. Então essa é a ordem natural das coisas. É isso que a Bíblia quer dizer quando procura em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro lugar é o reino. O resto lhe será acrescentado. Se alguém um dia lhe apresentar um modelo diferente desse... Não, não é para buscar primeiro o reino. Busca primeiro o poder, a vitória, a unção, isso, aquilo. É mentira. Não existem atalhos para a sala do trono. Então é importante lembrar disso. É importante pontuar isso na sua vida. Uma coisa também que é importante, que seja para a sua vida, como tem sido para a minha vida, eu quero partilhar com vocês aquilo que a gente tem aprendido com Deus, nossa jornada de fé. E evidentemente aquilo que tem funcionado, que é mais importante ainda. Quando eu terminei, agora em breve vai estar saindo o Catedral das Sombras. Até agradecer a vocês que ajudaram aí na votação das capas. E aconteceu até uma coisa bastante peculiar com relação à capa de Catedral, como também aconteceu com a capa de Filho do Fogo. Foram algumas coisas que marcaram aí na minha trajetória. Eu, quando passei o e-mail para o capista, fui informando, qual era a ideia, o vislumbre que Deus havia me dado a respeito da capa. Ele não, por alguma razão, ele não recebeu esse e-mail. E ele fez algumas capas ali como sugestão. Dentre as que ele fez, ele fez uma que era exatamente aquilo que Deus havia me mostrado. Foi aquela que vocês votaram positivamente, foi aquela que veio de encontro àquilo que já estava no meu coração. Então a gente percebe que o plano de Deus é algo perfeito, né? Ele é perfeito, ele faz todas as coisas perfeitas. Escrevendo o Catedral das Sombras, que eu espero que seja um instrumento de edificação também em suas vidas, é um livro que era um grito que eu precisava dar. Era algo que estava represado na minha garganta, e eu precisava externar isso, eu precisava dividir isso, eu precisava desabafar por isso para fora. Então o Catedral, além de ser um desabafo do missionário, também é um veículo de edificação para a sua vida, de somatória às suas forças. Porque nós vamos documentar os erros e acertos dos homens e mulheres de Deus. Que você possa se espelhar nos acertos, né? Nos acertos especialmente. Então a gente vai documentar isso, está narrado isso para vocês. Uma coisa que eu aprendi também a colocar em prática, né? No meu dia a dia, é liberar um perdão autêntico, liberar um perdão genuíno. Embora eu já tenha sido, como eu já falei diversas vezes, traído, roubado, enganado, abandonado, né? Isso nunca entrou no meu coração como um veículo de decepção, como um vetor de decepção. Agora eu não quero mais saber. Não, a minha esperança continua existindo. Eu continuo acreditando nos atos positivos, continuo acreditando nos seres humanos que buscam a Deus, todo o seu coração, toda a sua vontade, que querem dar o melhor para Deus, em homens e mulheres que são segundo o coração de Deus, nesse remanescente fiel. Tem que continuar acreditando, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Perdoar é diferente de conviver, né? A gente já falou isso em outros vídeos. Então, liberei perdão. E isso você tira da sua mochila pedras que só te atravancam a vida. A amargura é uma pedra que dificulta o seu caminhar. É como você tem que subir uma montanha com a mochila cheia de pedra. Você nunca vai chegar ao cume, né? Você nunca vai atingir a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Então, libera perdão, não guarda amargura, né? Por isso decepcionou. Olha, de cada dez pessoas que abriam a porta da minha casa, nove acabaram me traindo. Nove acabaram me traindo, me decepcionando, me desapontando, me enganando, me roubando. Nove. Mas teve um que não fez. Então, esse daí merece a nossa atenção. Isso vai forjar a verdadeira amizade. A amizade é formada no meio das grandes tempestades, no meio das grandes dificuldades. Quando está tudo bem, você vai ter um monte de amigas à tua volta. Agora, na hora da cruz, quem vai estar perto de você? É ali que nós vamos aprender. Então, a escalada da montanha, por mais íngreme que ela seja, por mais dificultosa que seja, porque esse é o caminho que nos leva à sala de trono, esse caminho estreito, de dificuldades, de superação, de privações, de sacrifício, né? De mortificação da sua carne, de perseverança, acima de tudo, vai te levar ao alto da montanha. Quando você chega no topo da montanha, não que você chegou no topo da plenitude, já sabe todas as coisas, não, isso não, mas você terminou uma etapa, você desfragmentou mais uma etapa, você concluiu, chegou num certo patamar que antes você não tinha chegado. E quando você chega no topo de uma montanha, e certamente haverão outras para você escalar, outros desafios que Deus vai colocar diante da sua vida, promovendo o seu crescimento, mas quando você atinge esse crescimento, você chegou no topo, concluiu uma etapa, você olha do alto da montanha, puxa, a vista é maravilhosa, a vista é deslumbrante, isso faz com que você observe que valeu a pena aquele sacrifício. E aí você olha o caminho tortuoso pelo qual você passou, você vai perceber os livramentos de Deus, vai perceber as inúmeras vezes que Deus lhe apontou a direção certa, olha, se eu tivesse tomado outro caminho, eu não chegaria aqui, se eu tivesse feito uma escolha errada, eu não chegaria aqui, ou talvez tivesse que contornar a montanha inteira para chegar, né? Então, faz com que você tenha uma nova perspectiva do mundo à sua volta, porque quem está mais alto, vem mais longe, tem uma visão melhor, né? Então, suba a montanha, né? Ouse aceitar esse desafio para a sua vida, que vai trazer crescimento para a sua vida, crescimento para a sua história. Eu lembro de uma situação de um missionário, que ele narra até no seu testemunho, achei bastante interessante, eu gosto muito do campo missionário, ele ia evangelizar uma tribo indígena, que estava no alto de um monte, e ele tinha que viajar de noite, que os índios iam fazer uma cerimônia para recebê-lo à noite, uma cerimônia de celebração para receber o missionário. Então, ele foi à noite, foi um guia, ele sentou em cima de um jumentinho, que ia puxando ele, e tinha muito inseto, muito inseto, muito escuro à noite, ele não enxergava direito, não havia lua, né? Até algumas vezes ilumina o caminho ali, mas não havia lua, e ele então reclamou o trajeto inteiro. Chegou lá, a gente foi todo picado, teve picada de inseto, muriçoca, marimbom, tudo que tinha lá, picou ele. E lá no alto, ele participou da cerimônia, evangelizou os índios, um dia seguinte ele volta, dormiu na aldeia, voltou. E aí ele percebeu que aquele jumentinho atravessou um caminho muito estreito, e tinha um grande penhasco ali, um grande precipício, e olha, ele ficou se remexendo lá em cima, dando tapa nos mosquitos, mexendo as mãos, e aquilo, por algum milagre de Deus, não desequilibrou o burrinho lá, o jumento, o bicho que estava sendo utilizado para o transporte do missionário. E ele percebeu o livramento de Deus. Puxa, Senhor, eu estava reclamando do inseto, e o Senhor estava me livrando de um acidente de morte, de cair nesse penhasco aí. Então a gente acaba aprendendo que em tudo você tem que dar graças, em tudo dá graças, nada fica fora desse tudo. E a gente fica pensando, poxa, mas eu moro mal. E olha, a casa que você mora hoje, Deus estabeleceu. Quando essa casa foi construída, já estava no plano de Deus, que ele ia ser um instrumento de bênção para a sua vida. Deus já sabia que você ia morar nesse local, já preparou esse local para você, querido. Estava ali escrito, Deus ia estar cuidando de você, e você vai dizer, ah, mas eu moro mal. É, mas você tem um teto sobre a sua cabeça. E esse teto lhe protege das tempestades. Você tem uma cama quente para deitar, né? E essa cama quente vai lhe acolher nas noites frias. Então, querido, em tudo dê graças, né? Deus não abençoa o morador, abençoa aquele que tudo dá graça, em todas as coisas, né? Amém? Se você concordou com esse amém, é importante a gente saber o que significa amém. O que é amém? É importante a gente saber o que você está falando, entender o contexto por trás disso. O que é amém? O que é amém? Então, segundo umas tradições mais antigas, né, umas histórias antigas, diz que o amém era uma espécie de estaca e que sustentava as barracas dos soldados, né? Era uma tradição mais antiga, vai estar em alguns livros de história isso. Então, significa sustentação, significa apoio, né? Esse apoio também vai estar associado com eu concordo, é assim, assim seja, que é a tradução mais literal de amém. Mas onde isso está na Bíblia? Aí você diz, ah, está na oração de Jesus. Jesus ensinou uma oração modelo, e na oração finaliza com amém. Finaliza mesmo? Em Lucas é citada essa oração. Lucas capítulo 11, de 2 a 4, Jesus está ensinando um modelo de oração bíblico, né? Como eu devo orar? E Jesus ensina a oração. Na oração descrita por Lucas, né, que foi mais um historiador, ele não coloca o amém, não tem o amém no final. Não aparece o amém ali. Esse amém vai aparecer em Mateus. Mateus, sim. É uma oração mais completa. Vou ler para vocês. Vai estar em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Diz assim a clave de Deus. Porquanto vós oareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja bem? Vontade dele, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não... Estou sem o óculos, percebeu, né? E não nos induzas à tentação. Livra-nos da tentação. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Aqui em Mateus, esse o amém vai aparecer no livro de Apocalipse. Olha só que interessante. Quando aqui está sendo feita uma narrativa, né, a respeito das cartas enunciadas a sete igrejas, cada uma dessas cartas, ela vai iniciar traçando ali uma nominação para Jesus. Jesus vai receber sete nomes quando ele se reporta a sete igrejas. Quer ver que interessante? Vou colocar o óculos, porque já ganhou, né? Deus tem que abençoar, tem que usar, né? Apocalipse, capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Diz aquele que tem à sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro, né? Diz aquele que... E aí, anuncia ali o seu nome. Olha lá. Segunda carta. A igreja de Esmirna. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve. Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem é o primeiro e o último? Quem é o alfa e o ômega? Quem foi morto e reviveu? Jesus. Está falando de Jesus aqui. Então vai ter na segunda, na terceira, até a sétima carta, a sétima igreja, que vai estar descrita aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. A igreja de Laodicea. E ao anjo da igreja que está em Laodicea escreve. Isso diz o amém. O amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Esse amém, então, ele fecha esse pacote. Ele valida tudo aquilo que foi colocado até então e mostra a soberania de Deus. Está escrito, assim seja, assim vai ser. Porque Deus prometeu, Deus é fiel. Então ele finaliza a carta como a quem diz o amém. Como sendo um nome próprio. Aquele que determina e que a todas as coisas acontecem. Bastante interessante isso. Vamos falar também, hoje, tudo isso eu coloquei como uma introdução. Quero colocar hoje para vocês a respeito das cidades de refúgio. Qual é o contexto das cidades de refúgio? E aí nós vamos entender melhor a questão dos campos negros. que faz parte do escopo da doutrina satânica. Escopo esse que eu nunca apresentei para a igreja. Porque não tem interesse, entende? Isso não vai mudar a sua vida. Não há relevância em você adquirir conhecimento desse conteúdo. Não vai mudar. Eu vou discorrer melhor a respeito desse tema, dos campos negros, dentro do livro, do Icarim, que eu estou escrevendo, que é a continuação de Kilaim. Então, dentro desse contexto da ficção, me protege melhor, né? Aí sim, eu vou estar apresentando com mais detalhes, porque ela está inserida no contexto da história. Então, eu só vou apresentar uma parte dessa doutrina para vocês apenas para emoldurar algo que é mais importante, que isso sim vai trazer edificação para a sua vida. Então, vamos entender primeiro o contexto das cidades de refúgio. O que eram as cidades de refúgio? Elas eram uma espécie de cidades de escape, né? Rotas de escape para os homicidas involuntários. Então, se você matou alguém involuntariamente, você tinha uma rota de fuga, você tinha uma alternativa. Seria o equivalente a hoje a um homicídio culposo, sem intenção de matar. Então, porque as leis eram muito rígidas naquele tempo. Lembra que estamos na época da lei, na época da graça. Ah, então Deus é mau? Deus mandou matar? Não, não é isso. Acontece que a revelação de Deus é uma revelação progressiva, gradual. E ela culminou em Jesus. Jesus hoje estabelece novos valores para nós. Não diz para você se vingar. Jesus diz para você perdoar. Jesus nos incentiva, nos estimula a exercitar o perdão. Não fala de vingança, né? Ela deu a outra face, né? Então, quantas vezes eu perdoo? Sete vezes? Não, perdoa setenta vezes sete. Então, Jesus incentiva o perdão, o arrependimento, a restauração. Então, isso em Jesus foi totalmente mudado. Mas a revelação era progressiva. E fazia parte para manter a ordem naquele tempo. Então, desde Gênesis, existe esse contexto, né? Do olho por olho, dente por dente. Ah, mas não está em isso. Não, começou em Gênesis. Gênesis. Gênesis 9, 6. Gênesis 9, 6 diz assim. Quem derramar sangue de homem, pelo homem seu sangue será derramado. Pois Deus fez o homem a sua imagem. Então, quem derramar sangue, quem matou, você vai morrer. Quem matou, você vai morrer. É uma consequência. Causa e efeito. Ação e reação. E isso, dentro desse cenário, das leis, era algo assim que era um dever. Era um dever da família honrar aquela pessoa que foi morta matando aquele que o matou. Executar. Então, fazia parte daquele contexto da época. Vamos pegar outro texto aqui. Vamos lá para Levítico, capítulo 24, de 17 a 21. Levítico, capítulo 24, de 17 a 21. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. 24, 17 a 21. Está falando sobre a lei. A lei que vigorava naquela época. A quem matar alguém, certamente morrerá. Matou, você morre. Mas quem matar um animal, restituirá vida por vida. Matou uma cabra, você dá outra cabra lá. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Você desfigurou o próximo, você vai ser desfigurado. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Quem, pois, matar o animal, restituirá. Mas quem matar um homem, será morto. Essa era a lei. Então, era importante, que era uma questão de honra para a família, daquele que perdeu um ente querido, por homicídio, quer seja culposo ou doloso, quer com intenção de matar ou quer sem querer, sem intenção, a pessoa ia tentar, ia vingar a morte daquela pessoa, fazer a carte de honra da família. Então foi criada, então, as cidades de refúgio. Eis do capítulo 21, versículo 13. Porém, se não lhe armou cilada, ou seja, não foi intencional, não armou cilada, mas Deus os entregou nas mãos, ordenatei a um lugar para onde fugirá. Então, Deus está dizendo aqui, debaixo, num contexto, dizendo, olha, se por acaso você não teve a intenção de matar, mas aquilo aconteceu porque Deus permitiu que acontecesse, então eu vou dizer um local que você tem que ir. E essas cidades de refúgio, elas seriam uma espécie de prisão domiciliar naquele tempo. A pessoa ficava presa naquela cidade sem poder sair, mas preservava a vida. A Bíblia não dá muitos elementos de como era a vida, o dia a dia nessas cidades de refúgio. Nós sabemos que elas existiam e deviam ter, evidentemente, o contexto de qualquer cidade que tenha, mas eram cidades para preservar a vida daqueles homicidas involuntários. Nós vamos ver muitas coisas na Bíblia falando a respeito dessas cidades de refúgio. Elas vão estar citadas. Eu vou apenas citar o texto e você pesquisa como lição de casa. Josué, capítulo 20, versículo de 1 a 9, fala a respeito das cidades de refúgio. Vai pontuar 6 cidades de refúgio aqui. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 41 a 43, vai falar também das cidades de refúgio. Deuteronômio 4, 41 a 43. Deuteronômio 19, de 1 a 13, também fala das cidades de refúgio. E também vai ser citado em números, capítulo 35, de 9 a 34. Então, o que acontecia? Essas cidades de refúgio preservavam a vida daquelas homicidas involuntárias. Elas eram lançadas nas cidades de refúgio. Era uma espécie de ação misericordiosa. Então, Jesus hoje estabelece um valor muito maior do que aquele ali. Hoje, Jesus estabelece a misericórdia, o perdão, a restauração. Mas, naquele tempo, era a alternativa que existia. Ia para as cidades de refúgio. E o que acontecia ali? Esse contexto da cidade de refúgio foi reformulada depois, no início da Idade Média, onde o cristianismo já imperava, no Império Romano, já tinha estabelecido as bases de Católica Apostólica Romana. E criou-se, então, o asilo dentro dos templos, dentro das igrejas. Então, as pessoas podiam pedir asilo para a igreja, podiam pedir proteção para a igreja, caso estivesse ameaçada de morte ali, podia pedir esse asilo para ele. Não podia sair do perigo da igreja e nem dos seus jardins. Algo até documentado naquele desenho, o Corcunda de Notre Dame, também documentado esse contexto. Então, desde a época de Constantino, já tinha essa questão. Com Teodósio, ele ampliou. Teodósio, então, em 413 d.C., ele ampliou esse contexto das cidades e dos templos e permitiu que o asilo também se estendesse aos jardins dos templos, aos jardins das igrejas. Então, expandiu um pouco mais esse contexto. Nos dias de hoje, conforme a igreja foi perdendo os seus poderes e o Estado foi ganhando poderes, foi fazendo essa gangorra, o que aconteceu? Hoje, você não pode mais pedir asilo na igreja. Ah, matei alguém, roubei, estuprei, vou pedir asilo na igreja. Não pode, porque a lei do Estado, ela prevalece sobre as leis da igreja. Então, o que acontece? Hoje ainda existe o asilo, porque é o asilo político. Então, às vezes, uma questão política, ele pode pedir asilo numa embaixada de outro país, pode pedir proteção para outro país. Então, dentro de alguns contextos, essa questão do asilo ainda existe, mas ela remonta aos textos bíblicos, a antiguidade ali que vai pontuar a questão das cidades e refúgio. Apenas uma rápida correção aqui. Quando a gente fala que a cidade começou na Idade Média, na Idade 413, ainda não é a Idade Média. Ela vai deflagrar do século V ao século XV. São mil anos, mil anos era das sombras. Então, ela começou anterior à Idade Média, essa questão do asilo nas igrejas, e depois prevaleceu durante a extensão também da Idade Média. Então, a cidade e refúgio estão bem entendidas aí. Como é que os satanistas interpelam isso? Como é que eles interpretam essa situação? Eles entendem da seguinte maneira. Deus vai derramar as taças, no contexto do Apocalipse, e Deus vai promover um verdadeiro açoite na terra, para que a terra seja purificada, vai lançar fogo para separar o joio do trigo, para purificar a noiva. Então, Deus está no controle. Tudo que os satanistas estão fazendo, estão fazendo porque Deus permitiu que eles fizessem. Todo esse poder que eles têm, entre aspas, ele só foi concedido porque Deus permitiu que eles tivessem esse poder. Então, eles não estão fazendo nada porque eles não têm o poder de fazer, mediante a anuência de Deus. Então, eles são uma espécie de mão esquerda de Deus. Mão esquerda de Deus. São os guardiões das leis. Então, as leis existem, Deus estabeleceu as leis. Quando você sai das leis, você sai do centro da vontade de Deus, você cai dentro da malha do demônio. Você vai sofrer retaliação, vai sofrer consequência, vai colher a maldição. Ou seja, vai colher uma consequência. Então, imagina hoje, o governo, o governo dos países, como é que funciona? Tem lá o legislativo, que estabelece as leis, e temos o judiciário, que vai fazer com que essas leis sejam cumpridas, vai apontuar as leis. Quem que executa as normativas do judiciário? A polícia, ela vai prender o bandido, tem a prisão, os juízes, as multas que são aplicadas. Tudo isso são medidas corretivas, medidas de contenção, para você manter a sociedade em ordem. Qualquer pessoa, então, que infrinja as leis, vai sofrer uma consequência de sair do esteiro da lei. Então, são medidas de contenção. Então, os satanistas interpretam que eles são mais ou menos a polícia de Deus. É essa a imagem que eles vendem aos satanistas. Esse detalhe eu procurei omitir de filho do fogo, para não dar nó na cabeça das pessoas, porque a doutrina satânica é muito bem inteligente, é muito bem arquitetada. Vale pontuar que Satanás é um bicho tão inteligente que ele ganhou até mesmo os anjos, conseguiu enganar anjos para se afastar e se rebelar de Deus, que viram a glória, o poder de majestade de Deus. Então, o poder de persuasão do adversário é muito inteligente, e eu nunca expus isso para não trazer dúvida aos mais fracos da fé, porque não é esse o propósito. Então, eu estou apenas explicando como é que os satanistas ensinam os seus adeptos, dizendo, olha, na verdade, nós estamos a serviço de Deus. É mais ou menos o papel do Judas ali. Deus, a sua onisciência, não sabia que Judas iria traí-lo? Sabia. Sabia que iria traí-lo, né? Mas por que Judas traiu Jesus? Pela doutrina do satanismo, tá? Traiu para cumprir o propósito de Deus, porque se Judas não traísse a Jesus, Jesus não seria crucificado. E sem a crucificação, ele não cumpriria o seu propósito. Então, os satanistas interpretam que eles estão a serviço de Deus. Eles são a mão esquerda de Deus, eles são a medida de contenção da sociedade, do sistema eclesiástico. São aqueles que vão aplicar multa, aquele que vai aplicar a sentença de Deus mediante aquele que sai das suas leis, aquele que infringe as leis de Deus, né? Então, eles representam essa espécie de freios morais dentro do contexto da igreja. Então, por esse contexto, eles interpretam que eles, então, eles merecem, eles merecem um prêmio, eles merecem uma coroa. Então, nós falamos já no outro vídeo a respeito das luas de sangue. Uma coisa que eles vão fazer nessas quatro luas de sangue, nesse período de tempo da história que nós estamos vivendo, eles vão estar selando as portas das cidades de refúgio ou campos negros, como eles chamam. Eles renomenclaturaram para campos negros. O que seriam, então, esses campos negros? Seriam cinco locais espalhados pelo mundo, onde cidades subterrâneas, existem cidades subterrâneas, cada uma delas autossuficiente para abrigar aproximadamente 20 mil pessoas. cada uma delas, aproximadamente 20 mil pessoas. Então, quando vier os açoitos sobre a terra, quando Deus começar a derramar as taças, a igreja vai ser arrebatada, algo que a gente vai explicar melhor no seminário de escatologia. Então, se você quer conhecer mais, entre no nosso site, veja quando a gente vai ter esse seminário lá, venha afiar a espada com a gente, venha conhecer mais, o povo perece pela ausência do conhecimento, então venha conhecer mais a palavra de Deus para saber o que vai acontecer nesse cenário. Então, Apocalipse, eles não vão impedir. Muitas pessoas perguntam para mim, poxa, mas o satanismo não sabe o que Apocalipse vai acontecer e o que eles vão perder? Muitos têm essa consciência sim, mas eles não interpretam o que vão perder. Eles interpretam o contrário, eles vão ganhar o prêmio, porque eles estão, são aqueles que vão fazer com que o Apocalipse aconteça dentro de um plano majoritário de Deus. Então, eles estão, de certa maneira, colaborando para um propósito macro de Deus. Porque se a igreja não for perseguida, não tem unidade. Toda vez que a igreja foi perseguida, teve unidade. Então, eles interpretam dessa maneira. E aí, o que acontece? O que vai ocorrer nesse sentido? Eles, então, estabeleceram cidades subterrâneas. Isso, a informação vazou em alguma época. Vazou. Na década de 80, escreveram um livro chamado A Terra Oca, dando aí uma hipótese, até mesmo com base em alguns vetores científicos, de que poderiam haver cidades subterrâneas. No Google, se observando o Google, que anda pela terra, lá, eu esqueci o termo técnico ali, mas que você vê, tem alguns pontos, de buracos ali, ou de supostas entradas para o interior da terra. Ventilaram por aí uma época que havia uma entrada de cidades subterrâneas na Serra do Roncador. É algo que os habitantes ali de Mato Grosso sabem bastante. Todo mundo já ouviu falar disso, só que nunca encontraram a entrada. Diz, então, os satanistas que as pessoas responsáveis por deflagrarem essas informações, por divulgarem esses segredos, foram mortas, foram ceifadas. Isso caiu no esquecimento popular, as pessoas esqueceram, interpretaram como boato, como ficção, e ninguém deu importância para isso. Quero pontuar uma coisa, eu nunca vi essas cidades, Daniel não viu, Daniel não foi lá. Eu apenas conheci maquetes, conheci projetos, conheci aulas que falavam sobre isso, como era o sistema autossustentável e tudo mais, como é que funcionava essa mecânica interna e aonde elas estariam localizadas. Mas eu nunca visitei, eu nunca vi. Então, lembrando que o diabo é o pai da mentira, eu não posso afirmar isso como sendo verdade, mas é algo que eles passam aos seus adeptos. Então, se cada um, são cinco cidades, lembra do Antigo Testamento, mostra seis cidades, então o satanismo, cinco cidades, cada uma para 20 mil pessoas, então 100 mil pessoas, 100 mil satanistas da Irmandade do Alto Escalão, então estariam como que entrando em uma nova arca, uma nova arca para repopular a Terra. Então, eles estariam herdando a Terra. Esse é o prêmio, essa é a coroa deles. Eles vão herdar a Terra, porque a Igreja vai ser arrebatada. A Igreja vai ser arrebatada, então a força de resistência foi embora. A Terra vai ser destruída. E vem meteoro, e terremoto, e maremoto, e praga, e peste, e tudo isso que os satanistas vão colaborar bastante também. Aí não vai sobrar mais nada, mas eles vão estar refugiados nessas cidades subterrâneas. Quando acabar tudo isso, eles vêm para fora e repopulam a Terra. Seria uma segunda arca, uma espécie de segunda arca para repopular a Terra, onde eles merecidamente iriam, então, herdar a Terra. Iriam herdar a Terra. E aí, talvez, você esteja me assistindo, você faz parte lá da Irmandade. Poxa, eu nunca ouvi falar dessa história. Meu, você está fora da arca, te deixaram para fora, então, olha, fique esperto aí. Então, aí você pode pensar, puxa, mas será que isso é verdade? Será que Deus iria recompensá-los? Não, não, isso é mentira, isso é balela, isso é astuta, esse lado diabo, isso é o poder de persuasão de Satanás para manter as pessoas no cativeiro. Se eles acreditam nisso, e até que essas cidades supostamente existam, se eles acreditam e mesmo as cidades existindo, ninguém escapa da ira de Deus, ninguém escapa do poder de Deus, não há onde você se esconder, né, do poder majoritário de Deus. Então, todo aquele que se afastar dos preceitos de Deus vai colher uma consequência, sim, então, não pensa que vai estar ileso, não, então, isso daí não entra na sua cabeça essa história, não. Isso aí é apenas uma medida de persuasão que eles utilizam para manter em cativeiro aquelas pessoas na sua questão mental, são cativeiros mentais, né, as pessoas acreditam naquilo, e eles usam de tal maneira que convencem, o poder de argumentação é fantástico, né, enganou os anjos, enganou os anjos. O que a gente tem, onde tem que ser o nosso esteio? Salmo 18, versículo de 1 a 6, quero ler para vocês, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha, palavras de Davi, palavra de Davi, homem segundo o coração de Deus, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha, Deus é a tua fortaleza, é nele que se tem que confiar, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio, seu refúgio, está em Cristo, não está em cidades, seu refúgio não está nas cavernas, seu refúgio não está em bunkers, seu refúgio não está nas drogas, seu refúgio não está na bebida, seu refúgio não está em filmes pornográficos, em pornografia que você vê pela internet, seu refúgio não está em você ostentar um poder que você não tem, em você falar aquilo que você não é, em querer você demonstrar superioridade sobre os mais fracos, isso não é refúgio, isso é fuga, isso é diferente, isso é fuga, o seu refúgio é um local de acolhimento, é um local de proteção, esse é o refúgio, quando você se desvia disso, é fuga, então Deus é o seu refúgio, invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor, ficarei livre dos meus inimigos, então quer ficar livre dos inimigos, quer escapar do laço do passarinho, invoca o nome do Senhor, clama a Deus no meio da sua dificuldade, tristezas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assolaram, tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam, na angústia, invoquei o Senhor, na angústia, mesmo momento de dificuldade, em angústia, não deixa de invocar o Senhor, Ele vai sempre estar te ouvindo, e clamarei ao meu Deus, desde o tempo, ouvi a minha voz, e os meus ouvidos, chegou o clamor perante a sua face, então sabe que Jesus é o seu refúgio, quando você ora, Ele imprima os ouvidos para ouvir aquilo que você está falando, Ele é o seu refúgio, a sua força, a sua fortaleza, então não fica pautado na doutrina satânica, não se preocupa com o que eles estão preparando, a gente fica tão preocupado, ah, mas agora é a lua, e agora o Papa renunciou, e agora o próximo presidente, não olha para isso, olha para Jesus, isso não muda a sua vida, o que muda a sua vida é Jesus, ah, porque eu quero ter a prosperidade, porque eu quero ter a unção, o poder, isso não muda a sua vida, o que muda a sua vida é Jesus, porque Ele é a fonte de todo o poder, de todas as coisas, né, e sabe onde é a cidade que Deus separou para você, olha aqui, e essa cidade, não é uma cidade que você vai como um refugiado, não é uma cidade que você vai como quem foge, mas é uma cidade que você é convidado a entrar, é diferente, você recebe o convite, esse é o convite que Jesus coloca para você, Apocalipse, capítulo 21, E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, eu vi, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de Deus que descia do céu, adereçado como uma esposa ataivada para o seu marido, e eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis-me aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e o Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, sabe, por mais lutas que você enfrente nessa vida, meu irmão, minha irmã, sabe que um dia Jesus vai te dar um forte abraço, vai enxugar toda a tua lágrima e vai sussurrar nos seus ouvidos, acabou meu filho, acabou minha filha, e tudo isso vai passar, tudo isso passa, e você vai ter eternidade para descansar nos braços do Senhor, vai ser habitante da Jerusalém celestial para toda a eternidade, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, tudo isso vai passar, seja perseverante, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, porque já as primeiras coisas são passadas, isso tudo vai passar, então não deixa o inimigo cautelizar a sua mente, não deixa o adversário trazer dúvida no seu coração, não deixa essas coisas à sua volta de trazerem medo, de trazerem dúvida, tenha uma certeza na sua vida, o Senhor é a tua fortaleza, Ele é o teu refúgio, Ele é o teu baluarte, é a tua força, é nele que você busca a força, está difícil hoje, querido, busca a força nele, olha, está difícil hoje em tudo dar graça, agradeça pelo que você tem, e reclama menos pelo que você não tem, que você possa continuar caminhando na terra como cidadão dos céus, eu que Deus te abençoe e te guarde grandemente, querido, que essa semente cresça e floresça para a honra e glória do Senhor dos senhores e para a vergonha do inferno, em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto